E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu preciso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tomar decisões é tão difícil Pode acreditar Sei como é Na verdade você devia estar grato pelas decisões que eu tomei Decisões como... Guilmar Apareci na televisão ao vivo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ilma Apareci na televisão ao vivo Para dar ela de bandeja para você E eu odeio televisão O rádio é muito mais... A minha cara E você... Agarrou a oportunidade Pobre Ilma Sentiremos falta Foi uma decisão muito difícil escolher você em vez dela Mas era a coisa certa a se fazer Você verá Claro Você tem pressa Lugares a ir Lances a explodir Te deixarei voltar às suas atividades Lembre-se AJ Decisões... Tem consequências AJ Quero que você saiba que não tomei essa decisão sem pensar muito O Sabal nunca desistirá de suas próprias crenças Se você deixá-lo vivo Será só uma questão de tempo até ele mesmo iniciar uma insurreição A morte dele ajudará a unificar o caminho dourado E evitar que uma segunda guerra civil comece alguns instantes após terminarmos o nosso empate atual contra o Pagan Min Isso é a coisa certa para Kirat Quando chegar a hora de puxar o gatilho Sei que você tomará a decisão certa Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! For favor! Por 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 favor! Figaste altamente Tchau, tchau. 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 Alguém meteu uma larga! Tchau. 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 O que é isso? Porra, Caminho Dourado! Não, porra! Encontre a ameaça. Eu quero uma barredura completa da área. Entendido. Fiquem de olhos abertos. Fiquem todos espertos. Continuem procurando. Cancelem a busca, mas fiquem alertas. Aia! Matem aquele filho da puta! Pode crer. Morra caminho enganado. Engulam isso. Indo para uma posição de cobertura. Eu vou pegar a cobertura. Posso atirar o dia todo. Vou entrar. Alar! Alar! Afirmativa! Enroi, atacar! Volte a brigar e os próximos fins. Indo para uma posição mais baixa. Porra! Eu trouxe muitas balas! Eu trouxe muitas balas! Coment.... Acima o hipster dele. езamorizado եassing... CID Authority Aia Cercair A还有... BAM Daba Preciso de ajuda. Experto da bataria. Preciso de ajuda. 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 É neste país que sua mãe queria que as cinzas dela fossem espalhadas? Preciso de ajuda. Eu cuidei do Sabal. Não acredito. Desculpe, Jay. Isso tinha que ser feito. Mas isso não faz com que seja o mais fácil, né? Certo. Haverá tempo para lidar com isso mais tarde. Agora temos um país para salvar. Para que? Para que? Para que? Para que passar depois? Mais. Amém. 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 Ele morreu. Ela será uma boa vida. Mirati precisou de sangue novo. Ei, Jay. Estávamos te esperando! Todos se reúnem para uma investida, afinal. Atacaremos a fortaleza do Fagan. Não será fácil. Ouvi sobre Sabal. O que quer que esteja sentindo, saiba que a Mita só quer o melhor para Kirate. A gente precisa ir! Mota o sacagandinho! Mota o sacagandinho! Mota o sacagandinho! Raquel, se protejam! Porra! O que? Tendo para meter agora! Mais de onde? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A chama de fogo se espalhou! A chama de fogo se espalhou! Estamos indo para vocês! A chama de fogo se espalhou! Eles não vão conseguir chamar reforços agora! A chama de fogo se espalhou! A chama de fogo! A chama de fogo se espalhou! Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. E aí